Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Olha só, notícia da última hora aqui, hein, cara? Vídeo extra pra vocês. Acabou de ser anunciado agora inesperadamente aqui uma notícia do Ramon. Pacholok é o novo treinador do Ramon. O Ramon anunciou isso aí no podcast que foi feito agora há pouquinho do Ironberg, com o Betão, com o Diogo, com o Vitor Boff. E o Ramon anunciou aí agora, meu coach, tava muito bem com o Batatinha, mas surge a oportunidade aí do Pacholok me treinar e vai ser muito bom pra mim. E vai mesmo, né, cara? A gente sabe que o Pacholok, por melhor que seja o Batata Pacholok, ele tá num nível, numa prateleira, totalmente diferente. E a gente tem visto o que o Pacholok tem feito com diversos atletas, a evolução que ele tem feito, a metodologia que ele usa, a seriedade com que ele faz o negócio, o amor que ele tem. Também tem o lado ali psicológico. O Pacholok é um cara muito que vai pra esse lado mais fraternal, vem cá, vamos conversar. Ele traz esse lado, o atleta para a família, e o atleta assistente mais acolhido. E, cara, na minha opinião, isso acaba sendo especialmente importante pra um cara como o Ramon, por exemplo, pra personalidade que tem o Ramon. Então eu acho que vai bater tudo. Estilo de treino, estilo de convivência. O Ramon falou que tá muito feliz, que tá sendo muito bom. O Pacholok, eu conversei com ele agora há pouquinho, cara. Acabei de falar com ele. Ele falou que tá muito feliz e muito animado em trabalhar com o Ramon, que eles estão fazendo modificações, que eles estão fazendo treinos ali, que o físico tá respondendo. E que o Pacholok, ele tá muito animado com o Olimpo esse ano, e muito confiante no Olimpo esse ano. Tem também a possibilidade de fazer treinos ali com o Zancaneri, de ter uma parceria, ter uma proximidade maior. Cara, assim, não tinha uma opção melhor pra acontecer. Eu, pessoalmente, fico muito animado. E agora eu passo a olhar o Olimpo e a possível posição do Ramon de uma maneira diferente. Eu acho que as chances dele agora e a evolução que ele pode fazer até lá aumentam consideravelmente. Tinha aquela coisa, né, do público tá um pouco pegando no pé, não tem treinador fixo, é isso, é aquilo. Agora ele tem um treinador, a melhor opção possível. E a partir de agora, meu amigo, Chris Bonsted e Terence Ruffin, que se cuidem, porque eu acho que agora um passo extra, um degrau acima foi alcançado. Quero muito a opinião de vocês em relação a isso. Conta pra mim nos comentários. E daqui a pouco, ainda hoje, tem mais vídeo pra vocês. Valeu!